Bem, pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i5 3ª geração, tela 13.3 polegada, completo com SSD, câmera HDMI, Blu-ray, ou Blu-ray não, Bluetooth, leitor biométrico, tem tudo, USB 3.0, então vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo. Inclusive ele até tem um negocinho legal, vocês estão vendo que a tela aí está brilhando por causa do contraste do meu celular. Ele tem um sensor aqui, que ele regula a luminosidade do ambiente e regula a claridade da tela automático. Então, como a luz aqui também não é boa, você vê que ele regula aqui, mais claro, mais escuro. Então vamos lá. Antes, deixa eu falar da promoção. Se você tiver precisando de um HD de 750GB, comprando aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Agora, se você quiser um HD de 500GB grátis, eu estou deixando o vídeo aí na descrição, basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha um HD de 500GB. Então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia. Uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho está com a bateria de 6 células. Então vamos lá. Deixa eu arrumar o brilho. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. O processador é o Intel Core i5-3210M, terceira geração 2.50, com o Turbo Boss. 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128GB da Toshiba, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, eu estou deixando uma tag em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco. Antes você está fazendo a escolha errada e se arrependendo. Tem dúvida? Dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do, aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Ele tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Bateria também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Olha a rapidez. Olha a rapidez. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Na parte interna do aparelho está bem conservado. Não tem detalhe nenhum para mim. Está mostrando tudo testado, tudo funcionando. Está nada diferente aqui do vídeo. Na parte externa do aparelho também está bem conservado. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 2.0, gravador de DVD, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, participa das promoções. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima. Obrigado por assistir.